Na sede da Secretaria Estadual de Administração, no Centro Administrativo, as filas de pessoas dobram. É que centenas de servidores estão comparecendo para fazer o recadastramento, desta vez voltado para aposentados e pensionistas que perderam o prazo na primeira etapa. O procedimento segue até a próxima segunda-feira, dia 21 de setembro. É importante para reforçar a nossa política de pessoal, que é uma preocupação dessa gestão, atualizar os dados do servidor. É interessante fazer, concluir de qualquer maneira, essa fase do pré-cadastro, por isso mesmo a administração abriu esse espaço para o servidor que não conseguiu fazer o seu cadastro online. Uma maneira de cuidar do servidor e de resguardar os seus direitos, de garantir defesa, já que ele correria algum risco de ser prejudicado na percepção dos seus salários. A gente abriu um prazo legal e estamos aqui. Vai até o dia 21, mas eu queria reforçar que sábado a Secretaria de Administração e Previdência vai funcionar num plantão e vai receber o servidor até as 4 da tarde. Dentre os servidores que perderam o último prazo, a Secretaria Estadual de Administração já realizou 2 mil procedimentos. A meta é recadastrar cerca de 8 mil servidores. Finalizada esta fase, será aberta a segunda etapa do recadastramento de servidores, que acontece do dia 24 de setembro até 27 de novembro. Dessa vez vai ser inteiramente presencial, vai ter que comparecer aos postos de atendimento da segunda fase do recadastramento, munido dos seus documentos, de acordo com a sua situação funcional, farão a segunda fase do recadastramento os servidores ativos e inativos e os pensionistas.